Os maiores radialistas de música sertaneja aqui ó Este é o cara ó, sucesso Show Da rádio Rádio FM Novo Tempo Sucesso, esse cara aqui é sucesso aí gente Só uma música boa Aleluia Amém Que que tá ouvindo aqui ele ali ó Vai, canta Zé Maria, agora o teu hino Vai Zé Maria Com você Zé Maria do Baixo do Cruzeiro cantando um hino E o grande radialista aqui ó Perto de nós aqui também, o grande radialista Zéquinha da Seresta né Tamo junto misturado Canta Zé Maria, é show Vai Zé Maria